E agora a gente fala de um marco na causa animal aqui no Alto Vale. Um cão comunitário de Pouso Redondo recebeu um microchip e poderá agora ser monitorado. Juninho, o cão peregrino. É assim que esse dócil cachorro é conhecido em Pouso Redondo. Ele vive pelas ruas da área central e foi abraçado pelos moradores e comerciantes. Sempre recebe um agrado aqui, um carinho ali, alimentação e água também. Por isso o conceito de cão comunitário. O Juninho tem até perfil no Instagram, onde o pessoal compartilha momentos da rotina dele. E agora o cachorro é protagonista de um marco para a causa animal no Alto Vale. Pela primeira vez, uma organização social civil, a Associação Protetora dos Animais de Pouso Redondo, a APAPRI, realizou a microchipagem em um cão comunitário e o Juninho foi escolhido. O procedimento foi feito em parceria com uma clínica veterinária do município. O dispositivo será lido periodicamente e vai permitir o monitoramento do cachorro. Uma medida que ajuda a coibir casos de maus tratos também. Para o diretor da APAPRI e fundador do movimento Causa Animal Alto Vale do Itajaí, a microchipagem é uma conquista e tanto para a proteção animal. A microchipagem em animais domésticos já é uma realidade em grandes centros urbanos aqui do nosso estado e nós da APAPRI não poderíamos ficar alheios a essa grande solução, que é o meio mais seguro e mais eficiente para identificar animais domésticos, principalmente os de estimação. É fundamental que as organizações sociais civis estejam comprometidas com esse tipo de fiscalização, sendo mais uma ferramenta contra os maus tratos e auxiliando os tutores no reencontro de animais perdidos. Legenda Adriana Zanotto